Olá, no programa Pauta Especial de hoje vamos falar da campanha de vacinação contra a gripe que esse ano trouxe algumas novidades. O projeto de dança Saravá vai oferecer durante o mês de abril oficinas de contato e improvisação. E um projeto do Ministério Público com o IMA pretende revitalizar as margens da bacia do Rio Nikim. Começou mais uma campanha de vacinação contra a gripe. Esse ano a ação trouxe algumas novidades como incluir os professores entre os grupos ou grupo de profissionais que são vacinados. E para explicar o porquê desse acréscimo e os detalhes da campanha eu converso agora com a Arlete Farias, técnica do Programa Nacional de Imunização. Por que essa alteração, os professores entrando na campanha? Eu acho que também teve uma questão nacional, um movimento nacional dos professores pedindo para serem incluídos nesse novo grupo. Porque até o ano passado não estavam, inclusive teve muito na mídia, os professores pedindo porque eles eram um grupo vulnerável, que estavam com um grupo de alunos. Até porque o ano passado houve muitos casos de H1N1 no Brasil, inclusive em Alagoas também teve casos. Então houve assim, de certa forma, uma pressão nacional dos professores solicitando para entrar no grupo. Naquele momento não foi possível porque não tinha quantidade de vacinas suficientes. Então o Ministério incluiu esse ano os professores, mas apenas os professores que estão em sala de aula. E isso da rede pública, da rede privada também? Todo mundo? Isso. Foi professor universitário, de escolinha? Professor do nível fundamental até o ensino superior. E como é que ele vai dizer se está ou não na sala de aula? Ele deve levar alguma documentação. Eu acho que o ideal mesmo é que ele leve uma declaração da escola dizendo que ele está em sala de aula. Porque um documento tipo um contra-cheque, ele pode levar um contra-cheque, mas esse contra-cheque diz que ele é professor. Ele levar um crachá diz que ele é professor, mas ele pode não estar em sala de aula naquele momento. E momentaneamente talvez fazendo um mestrado, um doutorado, nesses casos, como é que... Não, porque é assim, não há vacina suficiente nesse contativo todo para atender um número estupendo. O Ministério faz uma previsão que tenha um contativo X de professores. Aquele caminhão Pichadela Gomes diz que em torno de 35 mil são professores. Esse número pode ser maior do que o que o Ministério encaminhou. Quer dizer, é por grupo de vulnerabilidade, não é? Situação de risco. Isso. Idoso, crianças. Idoso, criança, gestante. Gestantes, profissionais de saúde. Profissionais de saúde, puérperas, aquelas mulheres que tiveram filhos até 42 dias após o parto. Tem indígena, que já é parte do grupo, já faz parte, eles já tomam já anualmente, já faz parte desse grupo. Tem também aquelas pessoas que têm doenças que chamam comorbidades, outras doenças que necessitam tomar vacina, mas para isso é preciso levar uma documentação pelo médico, ele faz uma solicitação médica e é apresentada e ele pode tomar a vacina. Ou, por exemplo, os contágios de AIDS e DST, não? Eles têm baixa imunidade, né? Eles já são grupos, já. É feito geralmente nos locais onde presta atendimento a esses grupos. Essa baixa imunidade representa que percentual da população? Olha, dentro do que o Minas Gerais encaminhou, a gente não tem esse percentual de quantos a gente tem do grupo. A cobertura vacinal do ano passado, da última campanha? Foi acima de 80%. 80%. Mas para quantas pessoas? 100 mil pessoas? 200 mil pessoas? Não, é quase em torno de 700 mil, mais de 700 mil pessoas no geral. Em todo o estado? É, juntando todos os grupos. Esse ano é quase uma população, uma cidade grande, né? Esse ano é quase 176 mil. Isso é a população toda, né? A meta do Ministério é atingir pelo menos 90% desses grupos. Para ter essa cobertura vacinal, você precisa ter uma logística muito forte, né? Isso. É preciso de vacina. O Ministério tem essa... Faz esse caminhamento para as redes de freio do estado. Nós temos uma rede fichadual que é encaminhada para as regionais e os municípios vão pegar essas vacinas nessas regionais. E assim, tudo obedecendo a questão de temperatura, né? Do qual, como se guarda essa vacina, como se mantém essa vacina até o cliente. A gente não tem, assim, por exemplo, a situação do Amazonas, né? Que deve ser complicadíssimo ali, o transporte fluvial, comunidades indígenas em brinhada, em rincões muito distantes. Mas a gente tem uma população rural, inclusive em Maceió, a população rural de Maceió é muito grande. E essa logística precisa funcionar para dar cobertura, né? Isso. Os municípios têm que se organizar, né? Criar estratégias para levar a vacina nos lugares mais difíceis. Inclusive nesse período agora, né? Que está chovendo. Então há municípios que têm zona rural um pouco difícil. Então ele tem que encontrar formas. E a gente já viu várias vezes o município até organizando a ida, como o carro, o transporte não chega, ele leva de cavalo, vai a pé, de alguma forma, mas levar a vacina nos locais que seja difícil as pessoas se encaminharem para as unidades de saúde. Dentro do mapeamento da influência, o H1N1, existe assim uma área de risco, existe um local com maior atenção que fez o fechamento sanitário, o bloqueio sanitário por conta do H1N1? H1N1, o Ministério, assim, a gente já teve momentos, né? Muito sérios. A gente teve uma pandemia do H1N1 que houve um envolvimento mundial. Fechamento de aeroporto, rodoviárias, as pessoas andando com máscaras. Isso. O Brasil já vinha há anos, há alguns anos já se preparando para essa pandemia. Então existia toda uma programação, toda uma organização. Caso houvesse a pandemia mundial, o Brasil como é que ele ia se organizar? Em questão do atendimento, atendimento médico, em questão da prevenção. Então era uma coisa já devidamente organizada. Felizmente, nesses últimos anos, o H1N1 não tem ocorrido com toda a força que houve há alguns anos atrás, quando houve a pandemia. O registro, o endosso do médico, o registro, o cadastro, continua sendo obrigado a registrar um paciente chegar com aquilo? É obrigado? Até mesmo para ter um estudo mais elaborado do mapeamento da doença? Existe uma lista nacional, notificação compulsória. Então é obrigatória, não só para o médico, é obrigatória para todo profissional de saúde tomar conhecimento de uma doença que esteja contida nessa lista. Ele tem obrigação de fazer a notificação. Maceió, o estado de Alagoas, já teve ponto mais crítico, já teve, assim, os olhos mais atentos do Ministério, até mesmo das autoridades sanitárias aqui de Alagoas, por conta da contaminação? Ou o mapa Brasil-Alagoas não está, assim, com a densidade muito importante? Não, ultimamente não. Não, graças a Deus, em relação ao H1N1, a coisa tem se mantido, assim, nesse momento, até que houve alguns momentos que saiu registros na TV que estava havendo casos de H1N1, mas a gente não viu a coisa acontecer. E em que período foi isso? Há mais ou menos um mês atrás. Um mês. E geralmente... Quantas pessoas contaminadas? Não, só teve o registro de uma notificação. Notificação? Mas aí não tinha sido... A pessoa da comunidade aqui ou fez viagem? Aqui não, aqui em Alagoas não. Foi um registro, se não me engano, em São Paulo. Então a gente aqui não tem, pelo menos atualmente, a gente não tem registro de casos de H1N1. A importância da vacinação é justamente para criar o bloqueio, não é isso? É, para evitar a disseminação, porque ela é de fácil disseminação. É no tossir, no falar. Então, como a doença é respiratória, ela é de fácil disseminação no meio ambiente. Então, a intenção do Ministério é, anualmente, ele fabrica uma vacina diferente. Então, cada ano ele vai atualizando. Inclusive, o vírus A, ele foi atualizado. Há sete anos que ele não atualizava. Era um tipo de cepa e esse ano ele alterou a cepa. Tem o desenvolvimento da doença, assim como a dengue, chikungunya, o mosquitinho, vai tomando outro corpo, né? Me parece que vai driblando a medicina, né? Isso. O que as pessoas devem fazer para entrarem no sistema de vacinação? Os postos estão abertos? A campanha começou segunda-feira, agora, dia 17, e vai até 26 de maio. Isso foi com amplitude estadual? Ou começou... Porque a vacinação antirrábica começou pelos municípios, depois zona rural, até chegar a Maceió, da influência. Não, a campanha da influência, ela se dá em todos os municípios, no mesmo momento. Ela inicia todo mundo fazendo sua campanha. Não é decidindo, eu vou fazer a campanha essa semana, depois você vai fazer na outra, não. Existe esse período, de 17 de abril a 26 de maio. Agora, inicialmente, foi pensado em começar pelos profissionais de saúde, porque são aqueles que estão mais próximos dos clientes, dos pacientes. Então, esse seria o primeiro grupo a ser vacinado. E depois, os outros grupos, até o final da campanha, que é 26 de maio. Então, não há necessidade de sair correndo, achando que a vacina vai acabar amanhã. O brasileiro, ele sabe muito bem o que é um dia D de vacinação. Vai ter o dia D também? A comunidade espera esse dia, já está tão acostumada, faz parte da cultura do brasileiro. O dia D está previsto para ser no dia 13 de maio, que é um dia de sábado. Mas o Estado de Alagoas decidiu o seguinte, que os municípios estariam, eles seriam responsáveis por dizer se vai fazer ou não esse dia D. Então, ficou aberto, porque como é uma campanha de grupos, e nesse grupo está o grupo do idoso também, em alguns municípios talvez não seja interessante fazer o dia D. Então, às vezes são grupos que não procuram serviço, entendeu? Então, naquele dia, ele vai abrir apenas um posto, ou dois, ou três, de acordo com o tamanho do município. Então, ficou a critério do município decidir se vai fazer o dia D e quais postos eles vão abrir nesse dia. Crianças, considerado criança, até que idade? Crianças de seis meses a menor de cinco anos, significa quatro anos, onze meses e vinte e nove dias. Esse é o grupo. Idoso, pessoas acima de sessenta anos. Sessenta anos. É, aí ia perder de vista. Dizem que o idoso é mais suscetível a ter sequelas da vacina. Isso prospera, esse argumento? Essa vacina não é a vacina que costuma dar efeitos adversos. É raro acontecer. Até porque ela é uma vacina de vírus inativado. Eu lembro que os idosos começaram a conversar, e até em rede social, dizendo que eu fiquei doente por conta dessa vacina. Não tem nada a ver, né? Pode ter até, você tem um evento adverso semelhante a uma gripe, mas não é a gripe. E até porque essa vacina é composta de três vírus. E também ela não vai proteger de todos os problemas que a pessoa vem apresentar. Às vezes a pessoa diz que está com a gripe, às vezes não é uma gripe. Às vezes é uma outra situação, é outro tipo de virose. Então ela vai proteger apenas para esses três vírus, mas são os vírus que são responsáveis por óbitos, por uma questão mais séria. Então a vacina é muito boa, ela é muito importante, porque esses grupos, tanto crianças como idosos, são os extremos de idade. Então são eles que costumam complicar, e ir para o serviço de saúde e precisar de internamento hospitalar. Ok, então dia 13 seria o dia D, mas aí está aberto para que os municípios que tenham controle da situação não façam. E crianças, idosos, indígenas, parturientes também? É, até o 45º dia. Pós-parto. Pós-parto. E também professores. Professores. E também pessoas que estão no sistema prisional. Que aqui também a gente não tem muitos locais. A gente tem Maceió e tem um outro município. Craíbas. Agora tem muito preso também em cadeias públicas. Geraldo Ponciano. Mas são aqueles que estão naqueles locais, mas por um tempo maior. Não a delegacia, que é um processo rápido. Conversamos com a Arlete Farias, ela é técnica do Programa Nacional de Imunização. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. Depois do intervalo, você confere os detalhes sobre uma oficina de contato e improvisação que acontece esse mês em Maceió.